Ô vaquinha, fica lá, fica lá vaquinha Fica de bolo, tem tão um boizinho ali junto Fica um lado de lá que nós somos amigos Aí meu amigo do YouTube, tudo certinho, tudo na paz? Encontrei um casarão super antigo mesmo Pra mostrar pra vocês e pra mim olhar Já me convido a você que não é inscrito no canal Se inscreva, deixa aquele like bonito E bora ver a casa Olha só que lugar bonito isso aqui Muito bonito mesmo Esse é o casarão que a gente vai olhar agora Vou passar umas informações aqui A proprietária aqui que deu autorização pra mim aqui Pra fazer esse vídeo É a dona Lourdes E a dona Lourdes é filha da dona Antônia De Fraga Karpinski e seu Antônio Karpinski Que são aqui os proprietários dessa casa aqui O seu Antônio já é falecido Só a dona Antônia Que tá firme e forte ainda com 92 anos É muita história que tem esse local aqui mesmo Olha essas orquídeas aqui que legal É que você gosta de ver as orquídeas Tá aí ó Bonitas Muito bonita mesmo Legal né Ela nasce sempre em outra árvore E aqui é o casarão pra nós ver Então o seu Paulo Karpinski foi É o bisavô né É o que fez Que começou a fazer essa casa aqui Uma parte da casa O seu Paulo e o seu Antônio Aí depois fizeram Toda a casa O resto desse casarão Muito bonito mesmo Também é antigo né Segundo dona Antônia Aí por 1940 Foi feito o resto dessa casa aqui Vou mostrar tudo em volta Aqui pra ver E daí Depois a gente vai entrar lá dentro Pra olhar Como é que é feito dentro da casa Aqui a parte de trás aqui Tem até umas flores Olha aqui que legal Aqui a parte de trás Já que a gente tá indo Tem até um poço aqui ó Super antigo Que na época Provavelmente eles pegavam água E aqui um riozinho Que o tempo todo Eu fico escutando o barulho Do rio aqui ó O tempo todo mesmo Esse é um arrozinho Olha atrás da casa aqui ó É um grande casarão mesmo São imigrantes polonês Os imigrantes polonês O seu Antônio é um imigrantes polonês Que veio da Polônia Que foi que fez esse casarão Nesse local aqui Um sítio muito bonito aqui Muito bonito mesmo Vou passar no outro lado Pra mostrar a casa Em outro ângulo pra você Pra depois a gente entrar lá dentro Quando nós já olhamos Aí tem umas vaquinhas Umas galinhas ali E aqui é a parte De trás e de baixo Desse casarão Bonito né Muito bonito mesmo Agora a gente vai fazer a volta E vai entrar lá dentro Olha aqui tem uma bola Tocaram uma bola Ali dentro da água O tempo todo Eu fico escutando Barulho de água Então os dois herdeiros Dessa casa aqui É Dona Lourdes E Dona Lúcia Aqui é debaixo da casa Tem até aqui um Olha Ô vaquinha Fica lá Fica lá vaquinha Fica de bolo Tem até um boizinho ali junto Fica um lado de lá Que nós somos amigos Tem aqui um Ó você vê aqui Que tem um Uma bomba Uma bomba de água Que ia lá dentro da água Olha os canos É uma bomba Que ia naquele poço Nesse poço que está ali É a parte da história também E aqui na parte de cima Uma roda de carroça Que eles usavam muito Naquela época Para trabalhar na roça Era necessário A carroça Era uma necessidade E aqui É o poço Vamos olhar lá dentro da casa agora Aqui a gente já está Na frente da casa Imagine quanta história Quando a gente chega Nesses casarão Que é antigo A gente já Imagina a história Que teve esse local aqui Aqui a área Vamos olhar até o fim da área Olha as janelas Como era feito Bonita a casa Bem bonita Bem cuidadinha ainda O local aqui É bem agradável mesmo Para morar Tem aqui na parte de baixo Uma hortinha Que eles fizeram Que até tem uma plantação ainda Então aqui a área Aqui um banquinho Que eles usavam muito Para sentar Para você ter uma ideia É você sentar nesse banco Aqui Eu estou sentado no banco agora Essa é a vista Que tem do banco Tomando o chimarrão Nesse local Você vê que não tem barulho De carro Nada Somente bicho E água E essa é a vista Que tem desse local Incrível né Vamos levantar do balcão agora E vamos lá dentro Olha a casa Olha o sofá Sofazinho da vovó aqui Cadeira Maquininha de Tanquezinho de lavar roupa E aqui Nós entramos Para dentro da casa já Só entrando aqui Para dentro da casa Você vê que tem tudo aqui Porque não vai muito tempo Que Que tinha gente Ainda morando aqui Fogão Todos os móveis dentro Pronto Né Se quisesse morar Né A casa está Bem organizada ainda Bastante história E aqui tem um violão Olha só Muito antigo mesmo O violão não Não é um violão Só que Eu não sei qual que é o nome dele Se você souber o nome Que você deixar no comentário Aí Sei que é uma relíquia mesmo Relíquia Tem um quadrinho Aqui na parede É uma Uma pasta Bem antiga Do vovô aqui Olha só pra isso Imagina o quanto não era usada Essa pasta E aqui É a sala Da casa Sofá Você vê que a casa Está bem organizadinha Né Bem diferente O designer Que fizeram ela Tem uma entrada ali Aqui Ela vem até aqui De uma forma Meia Diagonal E aqui O sofá Que é a parte da sala Você vê Aqui tem outra Sala Aqui tem A geladeira Ainda funcionando O relógio Ali na parede Eu tinha Olha aqui Que você vê que tem um calendário De 2019 Ainda Então Tinha pessoas Ainda morando aqui Né Nesse local aqui A dona Antônia Não muito Muito tempo Aqui é a parte Da dispensa Da casa Aqui é a parte Do Vou molhar Aqui é uma sacola Bem antiga Olha só Sacola do vovô Aqui Mais uma sacola do vovô Aqui Fechadinha ainda Aqui é a parte Do banheiro Normal Banheiro Ainda Todo bem organizado Usável ainda E aqui Já Meio que uma dispensa Olha só Que armariozinho bonito Esse Guarda louça Bem antigo Olha só Como ele foi feito Diferente Bem diferente Essa parte Bem antigaço As portinhas dele Bonito Bonito mesmo E aqui O outro Guarda loucinha Já não muito antigo Mas também Não muito novo Bem legal E aqui Continua Em direção A um quarto Da casa Já Todo bem Organizado Ainda Você vê É amplo Ele Tudo bem organizado Ainda Aqui tem um armariozinho Bem antigo O armario da vovó Ainda Imagina Quando eles O que que eles Não tiveram que Se a gente analisar O que eles não tiveram Que passar Talvez Pra poder adquirir Um móveis Assim né Que era totalmente Olha um bidê Olha um bidêzinho Que legal Tava passando já Bidezinho Bem detalhadinho Esse é o O bidê da vovó Olha aí Aí colocava as coisas dentro Legal né Muito legal mesmo E aqui O roupeiro Então também Um roupeiro Todo de madeira Bem bonito Um roupeiro Bem organizado Ainda o local Vou fechar aqui O roupeiro Olha aí Aqui a parte do quarto Sofá Aqui a parte de outra Acreditou ser outra dispensa Ou um quarto antigo Só que agora não tem mais nada Dentro Olha o ferro aqui Féro antigo de brasa Olha que legal E vocês colocavam brasa dentro Na época E era muito Utilizado Bonito né Muito legal E aqui era o outro quarto Então Provavelmente Tudo muito Legal E aqui nós Entremos na sala Da casa Que é a sala Bem grande A sala Tem ainda Aqui tem Tem roupas Né Como não faz muito tempo Que o pessoal A casa Foi Desalojada Né Que tem Um freezer E aqui os quadros Na parede Tem a foto Da família Olha aí Foto Das família Aqui né Aqui tem Acredito que provavelmente Seja do seu Antônio e Antônia Né Casal Eu acho Pelo Pela Antiguidade Que é Olha só Também aqui Aqui tem um Televisor Também Aqui E aqui Outro armário Olha que bonito Esse armário Olha só Que armário bonito Esse Bem Trabalhadinho Bem legal Esse armário Mesmo Todo esculpido Gravetinha Bem Todo feito De madeira Ainda Legal Que na época Eles Gastavam Para conseguir Adquirir Um armário Assim Olha só Que legal As antiguidades Que tem aqui Dentro Essa casa E ela E ela Você vê Bem amplo O local Aqui Além disso É um local Alto Né As madeiras De cima Muito legal Gostei Que desse local Bem bonito Bem bonito Já estou saindo Da casa A casa Ficou lá em cima Legal Esse local Muito bonito Esse local Mesmo Vou deixar Umas fotos Da casa Aqui De como ela é Por volta Da casa E também No meu caminho Até eu chegar Aqui Eu acabei tirando Umas fotos Também E vou deixar Aí no final Para você ver O local Que é todo Muito bonito Agradeço Por você ter Olhado o vídeo Até o final Fica com Deus E fui Tchau